Opa Jefferson A pesca honestidade E se eu não aprendi pelas ruas de lá Apesar de ter visto vários que eram de entregar Deslizando por Cuba das suas imagutas Nadando por uma lote de fama Jogado no rio a rudas Peçam suas ajudas As pessoas estão surdas Chegadas e multas Entregadas a ideias absurdas De fontes contraditórias Opa, estou de volta com um trecho de Antídoto, executado pelo TAI, que por aqui o papo é sobre jornalismo independente. Agora eu quero que vocês assistam um vídeo da Michelle Borges, ela é do jornal O Tempo. A gente perguntou para ela, Michelle, o que você acha desse jornalismo independente? Vamos ouvir? Os veículos alternativos e independentes, apesar de não serem uma novidade, eles são cada vez mais necessários nesse momento de ruptura que o jornalismo está vivendo. Eles acabam se tornando um espaço bem interessante para experimentar ações, tanto de narrativas quanto do uso de tecnologia. Estão muito preocupados em apresentar uma abordagem pouco convencional, que fuja da mídia tradicional. Tem esse interesse no conteúdo crítico e, principalmente, eles podem focar ou num público ou num assunto bem específico, o que é interessante nesse momento social atual. O desafio para esses veículos é se tornarem autossustentáveis. Tá certo, Michelle. Obrigado pela sua participação aqui no Caleidoscópio. Quero estender aí o seu questionamento aos meus convidados. Tomás, Zê, Rafa, como é que a gente torna sustentável um veículo independente? Como é o caso de vocês e o que vocês acham disso? Eu não sei. Também não. Pense sincero, eu não sei. No nosso caso é bem específico, porque nós tínhamos uma demanda, nós começamos do zero o roteiro alternativo. E nós tínhamos uma demanda, tudo muito caro, fazer comunicação é muito caro. E nós começamos a, todo mundo voluntário da equipe, nós começamos a prestar serviços. Então, a gente prestava serviço, nós prestamos serviço de jornalismo. Então, por exemplo, tem um evento da PUC, Congresso de Direito do Trabalho. Então, a nossa equipe vai e faz a cobertura jornalística desse evento. Em audiovisual, texto, uma cobertura multimídia. O valor que é arrecadado dessa cobertura vai para a manutenção do roteiro alternativo. Lembrando que todo mundo da equipe é voluntário. Então, para nós, é rentável e isso dá certo. Agora, no caso dos demais, eu não sei. Tem muita coisa sendo feita nesse espírito de voluntariado. Não sei se é isso, se é por aí, entendeu? Eu acho assim, tem experiências legais, tem experiências bacanas, gente fazendo bom jornalismo dessa maneira. Mas eu acho que sustentabilidade mesmo é quando começa a entrar uma graninha, sabe? Que sustente a máquina, que pague seus custos e que remunere os profissionais. É isso que a gente está tentando fazer. A fórmula eu ainda não tenho e ninguém tem ainda essa fórmula. Ninguém tem. É isso que eu lanço. Desde que o jornalismo de internet começou a ganhar peso nas decisões dos grandes publishers, dos grandes publicadores de jornal do mundo, se busca uma forma. Já foi inventado, já foi testado todas as formas que você possa imaginar. Paywall, que é aquele negócio de paga para ler. Todas, todas as formas foram testadas. Acho que o New York Times foi o único jornal que conseguiu ganhar dinheiro com a internet. Eu acho que a nossa vantagem, a nossa possibilidade, porque é uma aposta que a gente está fazendo, mas é uma aposta bem calculada. A gente também não está na maluquice total. Estamos fazendo negócio e esperando que daqui a pouquinho ele seja sustentável. Então, a nossa aposta é numa base de custo muito enxuta. A gente custa um centésimo, um milésimo do que custa uma grande redação hoje, entendeu? Trabalhamos de forma muito enxuta, remunerando as pessoas, fazendo matéria e elencando. Ao invés de fazer 100 matérias, nós fazemos uma, mais uma que vale a pena. Perfeito. Desculpa. No nosso caso, é bem específico mesmo, até porque nós, com esse título... Inclusive, nós somos o primeiro portal de notícias do Brasil com redação 100% gerida por universitários. Então, nós não temos influência da faculdade, nem somos sustentados pela faculdade. E o que é mais legal? Agora a gente começa a ter pessoas da Federal também conosco. Esqueci de falar isso. Nós tínhamos somente alunos da PUC Minas. Agora temos também alunos da Universidade Federal de Minas Gerais trabalhando conosco, todos nesse espírito de voluntariado, mas porque somos experimentação. Nós não temos um viés mercadológico, nem outra coisa nesse sentido. Mas que pode vir a ter daqui a pouco, quando vocês se formarem, porque, afinal, a ideia de vocês é sensacional, não é? Sim. E aí a gente começa agora a fazer parcerias com portais. Fizemos uma parceria bacana agora, recentemente. Ainda não foi anunciada no Roteiro Alternativo, com um grande portal de notícias aqui de Belo Horizonte. Uma parceria para ceder conteúdo para eles. Ó, vai perder a independência, hein? Estou brincando. Não, não, não nesse... Não, acho que a gente tem uma segurança bem firme. Daniel? Não, eu acho que eu tenho uma utopia, assim, em relação ao financiamento disso. Eu acho que o mundo ideal seria que o leitor pagasse pelo que ele lê. E eu acho que a internet permite isso, que você, em vez de pagar uma assinatura mensal ou pagar, você pague pela matéria. Já tem gente desenvolvendo isso. Se não me engano, o Bruno Torturra desenvolveu um esquema que você paga pela matéria com cartão de crédito. Você acha que aquela matéria vale X, você terminou de ler, gostou daquilo, paga por aquilo. E eu acho que é um caminho, porque as pessoas... Os números de assinatura dos jornais e também as pessoas assinando sites é cada vez mais baixo. Então, esse dinheiro não está sumindo. Ele pode ir para algum lugar. As pessoas querem informação de qualidade. Eu acho que o hecatombe que a gente vive no jornalismo é tão grande, com tudo se destruindo, assim, que eu acho que pode ser um caminho. Esse dinheiro pode fluir de forma independente, assim. Já que estamos falando em formação de qualidade, quero saber sobre formação de qualidade. Professora, o curso de jornalismo para o rapaz, para a menina que está assistindo e pensa em ser jornalista, é necessário? É, se você quiser formar jornalista, sim. Agora, se você quiser formar escrevedor de notícias, é outra coisa. O que é a diferença, professora? Escrevedor de notícias é o sujeito que aprende a fórmula, que, quem, quando, hoje, por quê, e faz automaticamente. O jornalista é o sujeito que entende o mundo no qual ele trabalha. Entende que jornalismo é profissão para ser exercida com responsabilidade social. É o quarto poder, né, gente? Não é por isso que chamamos de quarto poder. Tomás? É, professora, desculpa. Mas eu acho muito legal isso que a professora está falando, porque, por exemplo, quando eu entrei no curso de jornalismo, antes eu tinha passado por outros cursos, como direito, e, tipo assim, hoje eu estou no quinto período, ainda não me formei, falta um número bom de disciplinas ainda, mas, tipo assim, eu penso toda a realidade jornalística muito diferente de há um ano atrás, e isso é a escola que me proporcionou. Então, tipo assim, toda a bagagem das disciplinas teóricas, como economia, sociologia, enfim, todas as disciplinas que a gente tem no currículo, muito mais do que as disciplinas práticas, são fundamentais para que nós podamos ser o jornalismo do futuro, o jornalismo que a gente quer que tenha, para que nós sejamos a mudança no jornalismo. Mas isso é muito importante. Inclusive literatura, né? Eu quero lembrar que a literatura é a interpretação no mundo. A primeira, eu acho que a primeira leitura de mundo é através da literatura. Tá certo. Bom, eu quero divulgar para vocês, o programa, infelizmente, acabou, foi muito rápido. O site que vai aparecer aí, gente, é do Ponteiro Esquerdo, espanhol, né, Daniel? O nome é espanhol, mas o site é brasileiro. O site é brasileiro. A reportagem do Daniel está lá e está concorrendo ao prêmio Petrobras finalista. A premiação é na próxima segunda no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, meus parabéns. Exatamente, valeu. Queria deixar que esse site, ele é independente, os leitores pagam pelas matérias e tem um link lá, Ponteiro Esquerdo, digita aí no Google que vocês vão conseguir achar. Está aparecendo aí na nossa tela também. Maravilha, ele tem como apoiar o site e participar, sugerir as pautas. E são sempre grandes reportagens. Pouco volume, mas grandes reportagens. Tá certo. Bom, o programa chegou a fim. Sexta-feira eu vou dar uma dica para vocês. O Rafa está aqui, ele está organizando o Festival Eletrônica. Não vai dar tempo de falar, mas sexta eu conto para você, para você participar desse festival. Essa quinta. Super bacana. Vai começar na quinta-feira. Muito obrigado pela presença. Vamos lá, Tyke. Vamos que vamos. Muito obrigado aí pelo convite, pela participação, certo? Para a gente é uma honra estar aqui, como eu já disse, eu DJ Nerex. Ah, é nossa. Obrigado. Foi, não sei se tem muito tempo, mas foi incrível que a gente montou um novo material de divulgação, que montou o show com essas músicas e a primeira participação está sendo aqui. E foi muito legal ver essa resposta. Com certeza, quando tiver coisa nova a gente vai voltar, sim. Perfeito. Obrigado. Agradeço. Essa é a última, ela chama a última. Salve pro Aleph Beats. Pode me esperar que eu sempre vou voltar e se eu voltar tarde é porque eu saí pra comemorar. Mas a meta é ser feliz, vitória é consequência, então tenha paciência e valorize seu lugar e me espera que eu sempre vou voltar e se eu voltar tarde é porque eu saí pra comemorar. Mas a meta é ser feliz, vitória é consequência, então tenha paciência e valorize que a caminhada é longa e quem disse que ia ser facilmente mentir pra si mesmo é uma forma de ser inexistente. Aí, tu quer viver ou quer servir de mau exemplo pra quem corre não buscar ser mais um escravo do tempo e esse elemento passa foito? Ontem eu sonhava com os 10, hoje já até passei os 18 e não vivi 10% do que eu pretendo. Na rua curso a aula da vivência e todo dia eu aprendo mais, já satisfeito pelo que fiz. Se o final da caminhada for hoje com certeza ele é feliz, pouco tempo, muita história e nem foi proposital, se o naipe é daquele é porque a família é real. Então salve pra cada um que eu pude conhecer, quero eternizar minha arte pra quem escuta entender que se eu não estiver aqui no dia seguinte, coração ainda bate no fone de cada ouvinte. Então pode me esperar que eu sempre vou voltar e se eu voltar tarde é porque eu saí pra comemorar. E a meta é ser feliz, vitória é consequência, então tenha paciência e valorize seu lugar Certo que viver bem não é viver sem, mas quem vive pelo material também se materializa. Então cuidado com o que pensa e onde pisa, com o que valoriza, com o que prioriza. Se a vida é um frica e não improvisa, desliza, honra sua camisa, lisa, avisa que não tem divisa, não precisa ter cheque, visado ou visa. É só acelerar, sentir o vento e não embaçar o parabrisa. Pega a solidão, põe no acorde de violão e transforma ela em canção, melodia, rima e refrão, quer mais inspiração que a própria vida. É só olhar pra baixo e ver o tamanho da escada construída, mas o foco é no degrau porque foco no topo é queda e não adianta querer pagar na mesma moeda. Quando eu parti desse bagulho, eu não quero um minuto de silêncio e sim 45 segundos só de barulho. Pega o grande campeão nessa vez.